O que ele vai aprontar, isso? Demorou, hein? Ai, desculpa, demorou. E aí, bom? Então, vou ficar por aqui. Vou limpando o boeiro, tá cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. É, o pessoal tava comentando ali, assim, mas a gente vai... Ai, então vamos subir aqui, começando. O Ibolanda vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto no... Vai dar um susto no que ele tá lendo, é isso? Você assustou? Ai, 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 ele... É uma ratazana, né? Ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele quer apanhar, olha só, ele gosta de apanhar. Vamos lá. Choro de rato aqui. Rato de rato enorme. Sério? Norme. Nossa, vamos lá. Pode ver, tem o meu de palato pra lá? É. Então, eu comprei essa revista aqui, nossa, muito legal. Ah, o Ibolanda tá com a Adelita, né? Ih, essa aí, então vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. Essa aí, ela tá tão distraída, lendo. Você se ajustou? Claro. Nossa, é graça. Como é que é? Ih, olha só, olha só, olha só. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ali tem uma câmera ali, dá uma olhada, uma câmera do SBT. Ai, ai, depois desse susto, fica essa vez de câmera. Olha, o rato, onde é que é o rato? O rato subiu. Tô achando essa merda desse rato que subiu.